Olá, seja bem-vindo ao Café com o Chomsky. Em tempo de coronavírus, nada melhor do que um convidado que não pega mais vírus. No caso, eu. Este é Amonri. Amonri, as pessoas estão curiosas para saber quem é você. Eu imagino. O que foi? Parece que tem uma espinha ali. É, pode ser, né? Uma época de puberdade, alguma coisa assim, né? Amonri, você podia contar para nós algumas histórias que você já viveu? Claro, posso. Ó, e eu até coloquei, eu sabia que ia gravar hoje, coloquei a minha gravatinha aqui, ó, para ficar bonito, para a câmera ali. O que você perguntou? Se você podia contar algumas histórias que você viveu pessoalmente, né? Você é uma pessoa muito vivida, muito viajada. Claro, sou. Entendi. É, eu já cujo a gravata. Ok. É, ah, eu sou uma pessoa que já viu muitas e muitas coisas com este olho que a Terra ainda não comeu. Isso. E para você ter uma ideia, eu estava lá no meio do Oceano Pacífico e eu vi surgir aqueles monumentos gigantes que hoje vocês chamam de Moais. Aqueles monumentos gigantes. Na Ilha de Páscoa, lá em Rapanui, sabe? Sim, lá no Chile. Isso, no Chile, no Chile. Eu já via, eu via aquilo lá acontecer. Sim, aquilo aconteceu porque apareceu um gigante. E o gigante salvou toda aquela população daquele terrível vulcão que entrou em opção. E aí eles, para homenagear, eles construíram aqueles monumentos gigantes. Ah, que legal. Mas você viu mais coisas? Claro que vi. Eu vi muita coisa aqui, ó. Por exemplo, eu... Ah, sim. Eu vi, por exemplo, surgir aquelas pedras suspensas que vocês chamam de Stone... Como é que se chama? Stonehenge. Esse negócio. Stonehenge. Eu estava lá quando construíram todas aquelas pedras. E... Como foi isso? Ah, então. Foi... Tinha dois, irmão? Dois. 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 Não consigo fazer dois. Eu só consigo curtir. Ó. Hehehehehe. Então. Tinham dois irmãos. E eles vincavam discutindo, brincando. E... Vai pra cá. Vai pra cá. E o que aconteceu? Apareceu um homem muito sábio. Eu quero um gole de café. Mas... Mas você... Pode tomar café? Eu não posso fechar a mão. Esquece. É... E também eu não tenho estômago mais. Então deixa. Hehehehe. Que tá rindo? Não. É que se não tem mais estômago que é café. Mas é café com tronski, né? Então pensei que eu podia ganhar um café. Mas deixa. É... Não é contato? Você estava falando da Stonehenge. Perda suspensas. Ah, sim. Claro. Então. Aí o que aconteceu? Tá. Já falei dos dois irmãos? Falou dos dois irmãos. E do velho? Não. Então. Apareceu um homem sábio. Muito dojo. E ele fez com que os dois irmãos parassem de brincar. Sim. Pararam. 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 Só que os irmãos... É tentação. Tentação, irmão. Tentação. E o homem sumia. E os irmãos brincavam. E xingavam. E quebravam as coisas. Olha, parecia. Paravam. 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 E o que aconteceu? O homem não foi embora. Não foi. Ficou lá. Ficou para lá, para lá com eles. E aí os irmãos pararam de brincar. E um dia o homem sumiu. Sumiu de vez. Posso ter uma ideia. Sumiu. O que aconteceu? Os irmãos foram procurados. Encontraram o homem. Morto. Morto. E o que aconteceu com isso? Eles caram e falaram. Ah, meu Deus. Por quê? Aí eles levantaram aquelas pedras suspensas. Que vocês chamam hoje de Stone. Esteco. É Stone. Stone Hay. Stone Hay. E eu chamo de pedras suspensas. Que bacana. Que interessante. Mas é bem distante. A ilha de Páscoa da Inglaterra. Como é que se foi para lá? De barco? Ai, ai. Mas você viu mais alguma coisa? Alguma coisa da sua terra. Do Egito. Sim, eu vi. Eu estava lá. Claro. Eu estava lá. Do Egito. Eu vi. Você viu os pirâmides? Vi. Aham. Como é que foi? Não, não. Deixa eu contar outra antes. A esfinge. A esfinge. A esfinge é legal. A esfinge foi como? A esfinge foi... Tinha um homem. O homem fazia as coisas. O homem era muito bom. Ele fazia todas as coisas. E aí ele estava andando pelas ruas. E encontrou um leão. Ou o leão encontrou ele. Não sei muito bem essa parte. E aí os dois ficaram amigos. Eu não entendi até hoje como que os dois ficaram amigos. Mas ficaram. E aí o faraó veio. O faraó veio. Ah, o faraó veio e mandou matar todo mundo. Porque não pagavam os impostos. Não pagavam os impostos. E o que que esse homem veio? Esse homem foi com o leão. Pá. Começou a aderrar o faraó. E brigava e tal. E ganhou a batalha. Ganhou a batalha. O que que fez? Beleza. Ficou amigo e tal. Fazia as coisas. Lutava com o faraó. E um dia o leão morreu. Mas morreu o leão. E o que aconteceu? O homem morreu junto com o leão. Para você ter uma ideia. Os dois morreram junto. Só que o homem morreu em cima do leão. E as pessoas falaram assim. Ah, eu vou construir porque é homenagear eles. Só que o homem morreu em cima do faraó. E construiu? Construiu a esfinge. E é uma homenagear para aqueles dois lá. Que nossa. Mas e as pirâmides? Não, não. As pirâmides? Não, não. Mas por quê? E tem coisa que mexe com o escravo. Mexe com o proletariado. E com o poderoso. E quando mexe com o poderoso. Você sabe que é o romance. Aí tem que pintar o rosto. Timar pneu. Para ver se pode resolver. Prefiro não falar. Prefiro tomar um café. Mas você disse que você não tem estômago. É verdade. Eu não tenho. Então não vai ter café. Mas aqui é o café Koczowski. Eu gostaria de agradecer a presença ilustre de Amon Hi. Já acabou? Já. Já deu o tempo. Nossa, que rápido. Mas nem falei da Muralha da China. Das linhas de Nazca. Nem falei dos Guaitacá. Guaitacá. Nem falei dos Kaigang. Nem falei nada aqui no Brasil. Como é que se... Eita. Passou muito rápido isso. Se você quiser conhecer mais histórias de Amon Hi. Se inscreve no canal. Curta. Compartilha. Ative o sininho. E pegue. Traz o Amon Hi de volta. Para contar essas e outras histórias. Certo? Certo. Faz isso aí. Que o cara vai voltar para cá. Para tomar café. Bom. Eu não vou tomar café. Você vai tomar café. É isso aí pessoal. Valeu. Obrigado. Até uma próxima. Até o... Você não sabe o texto? Você faz isso sempre. Não sabe o texto? Calma. Eu vou falar. Até uma próxima com o café... Não. Até uma próxima do... É... Olha aí. Você não sabe o texto. Deixa eu falar. Até uma próxima com o café Koczowski. É! 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 Esse foi o Amon Hi. E a semana passada nós lançamos a série Lendas de Amon Hi. Onde ele conta essas histórias... É... Na verdade não é você que conta, né? Como não é o cara que sou eu. Mas é que você tem dois olhos nessas coisas. São os meus pensamentos. São as minhas lembranças. Quando eu era pequeno. É o meu pequenino universo. Então. Se você quiser conhecer. É só acessar o canal. É... Já tem alguns... Alguns vídeos da série... É... Lendas de Amon Hi. Lugares extraordinários. Nunca desvendados anteriormente. Acertei? Isso. Muito bem. Está ficando bom. Está ficando bom. É isso, gente. Tá bom? A gente vai... Vai... É isso. Você gostou? Eu achei legal. Achei legal. Foi bacana. Foi bacana. Eu não posso tomar café, né? Nem eu gostaria de tomar café. Mas eu não posso. Mas você não pode porque você não tem estômago, né? É. Não tem. Mas... E também não tem como eu segurar porque eu... Eu não sei quem fez isso aqui. Sabe? Se eu soubesse... Porque você já percebeu que esse braço aqui, ó. Este braço. Não mexe. Não mexe. Só mexe esse, ó. Esse eu mexo. Eu ia pedir por ti. Só por ti. Porque eu nem ia fazer... É. Se eu soubesse quem fez isso aqui em mim, eu ia falar com ele. Mas... Não sei. Você chegou a pegar algum vírus assim? Ah, isso. Peguei... É... Baríola. Foi ruim? Ixi. Nem te conto. Tive que enviar e tinha que me faixar inteiro. Quê? Que tá vindo? Não é verdade? Tiveram que me faixar inteiro? Vou ver. Então foi você que fez esse braço aqui comigo, é? Não. Não sei quem fez esse braço pra você. Não fui eu, tem hora de ver. Tô te entendendo. Tô te olhando, hein? Tô te olhando. Por que então teve outro olho? Ah, porque a Terra comeu. Verdade. Tem razão. A Terra comeu meu olho. É isso. O que você acha desse novo vírus aí? Essa... Flipizinha? É resfriadinho, amor. É, então, né? Escorre no nariz. Eu não tenho nariz pra escorrer. Nada a ver. Mas cuida. Tem que cuidar, porque senão vai dar problema. Depois da peste negra, todo o movimento europeu, a coisa das artes, das ciências, elas vieram muito forte. Acho que foi o Renascimento? O que foi? Depois da peste negra. Não sei. Você acha que isso é uma grande chance pra gente recuperar agora a cultura e o amor pela arte? É uma coisa pra gente se apegar depois de toda essa crise que a gente tá vivendo, amor? Você falou de arte. Que arte... Arte é coisa de vagabundo. Não presta. Brincadeira, brincadeira. Eu sei que você é essas coisas de artista. Eu acho que, como diria o nosso saudoso... É... Vamos rir? O que? Qual saudoso? Calma, tô pensando. Ah, sim! Nosso saudoso Mário de Andrade. A arte deveria ser igual o pão de cada dia. Não deveria não ter arte. Sempre tem que ter. Imagina, o pessoal viver sem televisão, sem novela. Mas será que essa novela aí tá bem ruinsinha? Eu preferiria aquela outra lá... A cara que tá passando na... Ah, enfim. Quero ver, antes disso, você conseguir fazer eu bater a mão ao contrário. Isso, muito bem, ouviu? Agora eu quero ver você fazer a mão lá sem chegar tão perto de mim. Mas é que não dá, né, mãe? É. Eu vou embora. Tchau! 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 Tchau, tchau.